Lacey Aaron Schmidt nasceu em 1996, mas desde pequeno não teve grande sorte na vida. Seu pai tinha sido preso e sua mãe, viciada em crack, abusava emocional, física e sexualmente dos seus próprios filhos. Foi a meia-irmã mais velha das crianças que tinha o pai em comum, Diana, que chamou o serviço de proteção à criança para denunciar os abusos. Os meninos apresentavam sinais e comportamentos extremos de trauma e Aaron tinha 5 anos quando sua meia-irmã conseguiu sua custódia e o levou para viver com ela na cidade de Harlem, Georgia. Eles moravam em um bosque, em uma comunidade considerada muito tranquila. As casas ficavam muito distantes umas das outras, o que mantinha a privacidade que Aaron tanto precisava para se recuperar. Há cerca de 500 metros da casa de Diana, vivia a família Callahan, onde Aaron começou a passar a maior parte do seu tempo livre. O casal Callahan, Betty e Paul tinha seis filhos, três garotos e três meninas. Tendo conhecimento do passado difícil de Aaron, eles o acolheram como parte da família. Ele era tratado literalmente como um dos filhos do casal, jantava com eles constantemente, recebia presentes no Natal e, inclusive, passava férias com os membros da família. Aaron parecia ter se recuperado dos abusos sofridos na infância. Sua irmã Diana, que passava a maior parte do tempo fora de casa trabalhando, acreditava que ele estava bem com os Callahan e que, finalmente, ele tinha uma família. Muitas vezes, Aaron dizia que aqueles meninos eram seus irmãos e que Betty e Paul eram seus pais emprestados, os pais que ele nunca teve. Porém, algo terrível aconteceu em janeiro de 2011, quando Aaron e Alana, uma das meninas da família Callahan, tinham apenas 14 anos. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje, eu vou contar pra vocês o caso de Alana Callahan. Mas, antes de começar, não deixe de se inscrever no canal se for novo por aqui e de deixar o like e um comentário que nos ajuda muito. O que é isso? Um certo dia, quando Alana chegou da escola e entrou em casa, deu de cara com Aaron parado no meio da sala. Embora fosse próximo da família, Aaron não tinha autorização para entrar na residência quando não houvesse ninguém em casa. Ainda indignada com o susto que levou, a jovem contou aos pais o ocorrido e eles decidiram confrontar o adolescente e perguntar como ele tinha entrado na residência da família Callahan. Aaron disse apenas que eles tinham deixado a porta destrancada, mas Beth, a mãe de Alana, sabia que era mentira, já que eles eram sempre muito cuidadosos quando saíam de casa. Então, Beth resolveu restringir as visitas de Aaron à residência, somente após as 17 horas, nos dias de semana, ou quando ela e Paul estivessem presentes. Aproximadamente uma semana depois, em 31 de janeiro de 2011, Amanda, de 18 anos, uma dos seis filhos do casal Callahan e irmã mais velha de Alana, saiu de casa de carro para ir buscar um de seus irmãos na parada do ônibus escolar. Alana ficou sozinha na residência, sentada em frente ao computador, enquanto consultava o Facebook. Cerca de dez minutos depois, quando Amanda voltou para casa com seu irmão pequeno, ela viu os sapatos de Aaron dentro da casa, ao lado dos sapatos de Alana. A princípio, ela não estranhou. Era prática comum entre os familiares e amigos tirarem os sapatos ao entrar na residência. Porém, logo em seguida, Amanda notou que a cadeira em frente ao computador tinha sido derrubada, e havia sangue por todo o tapete. Repentinamente, Aaron entrou na casa correndo pela porta da frente e disse a Amanda que alguém havia levado Alana, e que ele não sabia o que fazer. Aaron disse ter visto um homem negro fugindo do local, mas o perdeu de vista ao tentar persegui-lo. Segundo Aaron, Alana ainda devia estar por perto, provavelmente no bosque. Então ele saiu com Amanda e seu irmão para ajudar na busca pela garota. Rapidamente, Aaron disse que viu algo em meio à vegetação e levou os irmãos da jovem até lá. Quando se aproximaram, em choque, eles perceberam se tratar do corpo de Alana. Aaron tentou tirar um graveto de seu cabelo e começou a surtar de repente, dizendo que suas impressões digitais agora estavam nela e a polícia iria pensar que ele a matou. Amanda estava mais preocupada em reanimar sua irmãzinha, mas depois de várias tentativas, sem sucesso, ela decidiu ligar para o 911. Quando os policiais e paramédicos chegaram ao local, infelizmente não havia nada que pudessem fazer para salvar Alana. A partir daí, os detetives iniciaram uma investigação para tentar entender o que aconteceu no intervalo de 10 minutos em que Amanda saiu para buscar seu irmão na escola. Enquanto os familiares da vítima choravam e gritavam em desespero, Aaron não demonstrava absolutamente nenhuma emoção. Isso chamou a atenção dos detetives. Como parte do procedimento, ele foi imediatamente conduzido para a delegacia para ser interrogado, além de outros familiares. Amanda estava completamente destroçada. Amanda, já Aaron, durante os interrogatórios policiais, exibiu uma conduta que levantou suspeitas. Ele tentava mostrar-se transtornado com a situação, incluindo tentativas de chorar que pareciam ser falsas. Porém, assim que pensava não estar sendo observado, esboçava alguns sorrisos. A princípio, o rapaz contou que viu um homem negro fugindo da residência dos Callahan, mas depois mudou sua versão, ora dizendo que, na verdade, seria um homem branco, gordo e baixo. Ora dizendo se tratar de um homem alto e magro. Os detetives o pressionaram durante horas, até que, depois de contar à polícia pelo menos cinco histórias diferentes sobre o ocorrido, Aaron admitiu que pegou a arma do pai de Alana no quarto principal e, supostamente, atirou acidentalmente na garota enquanto estava atrás dela, tentando descarregar o armamento. A história de disparo acidental não convenceu as autoridades. Um dos investigadores lembrou-se que, na casa dos Callahan, todos tinham que tirar os sapatos assim que passassem pela porta, sem exceção. Foi com esta informação em mente que o investigador pediu ao jovem que tirasse os calçados para poder analisar suas meias. Aaron assim o fez, deixando à vista suas meias ensanguentadas na parte de cima, o que indicava que, quando Alana foi atacada, Aaron encontrava-se perto da vítima. A garota de 14 anos tinha sido baleada na nuca enquanto estava sentada à sua escrivaninha. Muito provavelmente nem antecipou a sua morte ou se deu conta da presença do seu assassino. Após ter sido baleada, Alana foi arrastada pela residência até a porta de entrada da casa, de onde foi levada até o bosque e acabou falecendo devido ao ferimento. Aaron contou ainda várias versões diferentes dos acontecimentos, mas até hoje os investigadores acreditam que nenhuma de suas histórias eram verdadeiras. A polícia determinou que, provavelmente, Aaron tinha roubado a arma do crime da casa dos Callahan alguns dias antes. A família mantinha uma espingarda e um revólver no quarto principal do casal, e seus filhos não tinham permissão para entrar no quarto ou tocar nos armamentos. Mais tarde, foi determinado pela perícia que aproximadamente 6 quilos de pressão teriam que ser aplicados no gatilho para disparar o revólver, o que derrubava a narrativa de Aaron de ter esbarrado na arma e atirado por acidente. Durante uma busca na residência da irmã de Aaron, Diana, foram encontrados um estojo de arma, munição e manual. A polícia determinou que não era possível Aaron ter levado esses itens para sua casa durante o breve intervalo em que a Lana foi baleada. Por isso, há suspeita de que ele tenha furtado a arma com antecedência e premeditado o crime. Na mochila de Aaron, escondida no armário de seu quarto, foram encontrados outros itens pertencentes à família Callahan, incluindo um iPod, um MP3 e uma câmera digital. As chaves da casa de Alana foram extraviadas antes de sua morte, mas os detetives as encontraram várias semanas depois, sob os tapetes no assoalho da picape da família Callahan, a qual Aaron tinha fácil acesso. No tribunal, a defesa tentou argumentar que se tratava de um acidente e que Aaron, um rapaz traumatizado pelos maus tratos sofridos na sua infância, tinha entrado em pânico. Sem querer perder a sua família, ele tentou encontrar uma solução para que os Callahan não o culpassem e continuassem a aceitá-lo como um filho, tal como fizeram até então. A promotoria, por outro lado, acreditava que Aaron tinha premeditado a morte da adolescente. Ele tinha roubado a arma de Paul, já com o intuito de cometer este crime. O rapaz tinha sido proibido de entrar naquela casa, a não ser quando um dos adultos estivesse presente. Tudo por causa de Alana, que tinha se queixado sobre ele. Por esse motivo, ele decidiu que Alana tinha se tornado uma inimiga e era preciso afastá-la de seu caminho. Em fevereiro de 2012, Lacey Aaron Schmidt, então com 15 anos, foi considerado culpado por homicídio doloso. Homicídio doloso enquanto cometia agressão agravada, posse de arma de fogo durante a prática de um crime e roubo de arma de fogo. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, no mesmo ano, a Suprema Corte americana considerou que as sentenças de prisões perpétuas, imputadas a menores de 18 anos, eram inconstitucionais. Para eles, um jovem só poderia ser sentenciado a uma pena como essa se ficar justificado em seu julgamento que seu comportamento é completamente irremediável. Os advogados de Aaron apelaram à Suprema Corte da Geórgia, argumentando que o juiz do caso não permitiu que os jurados soubessem que poderiam optar por considerá-lo culpado de homicídio involuntário, uma acusação muito menos grave. Porém, o juiz, presidente do Tribunal Superior, rejeitou todos os seus argumentos e manteve a pena de caráter perpétuo. Segundo ele, as evidências apresentadas foram suficientes para permitir que o júri fizesse uma análise racional sobre os fatos e considerassem Aaron culpado, além de uma dúvida razoável, dos crimes pelos quais ele foi condenado. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri